Jovens, precisamos da ajuda de vocês. Estamos sempre a um passo de chutar o balde do YouTube. A verdade é essa. Criar conteúdo sobre games para o YouTube está muito difícil. E por isso nós precisamos da ajuda de você que assiste e curte o canal. Então, nunca pedi isso. Sempre para mim foi uma bobagem, porque vocês sabem como funciona a plataforma. Mas, recomendem para amigos, porque o YouTube não recomenda. Então, se você acha o canal legal, fala para um amigo. Dá uma olhada aqui no ogro, o cara manda bem. Deixa o like. Comenta. Eu leio todos os comentários e se tem alguma dúvida nos comentários, eu mesmo, pessoalmente, vou lá e respondo. Ok? E também, sigam nas redes sociais. Todo dia tem live na Twitch. Todo dia tem live na Twitch. A partir das quatro da tarde até meia-noite eu fico na Twitch, diretão. twitch.tv barra jogue como ogro. Então, dá essa força. Dá essa força na plataforma. Compartilha, like, comenta. Para a gente ver se o canal realmente engata e vai para frente, porque está difícil, queridos. Está difícil. Vamos dar aquela força para o ogrão. É nóis. Beijão do deste. A gente se vê. Arminha de ouros do Thorbe. Skin do Magni Bronzebeard. O rei dos anões. Não era a horda, mas estamos aí. Às vezes tem um Widowmaker ali em cima. É interessante. Vai bem. Cadê o adversário que não está me dando a cara aqui? Opa, ok. Ah, tem Tracer atrás? Vamos dar uma olhada aí. Dá um Zen ali, ó. Vamos pescá-lo. Ah, maravilhoso. Tracer. Meus parabéns aí. Não queima essa barreira. Em cima tem alguém? Não. Queima o Winston. Queima o Winston. Que isso, velho. Widowmaker. Ok. Era ali em cima. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos lá. Já era um. Não tem diva, amigo. Cara, eu vou solar esse Widow. Já deu uma mordida. Aí com a vida de squad já não é legal, não. Vai, Winston. Pula lá. Vem lá, garotão. Tem o escudo agora, ó. Vamos dando pipocadinha na Widow. Tem que descer. Ok. Matriz defensiva. Matriz defensiva. Matriz maravilhosa. Matriz defensiva. Maravilhoso. O que tem aqui em cima? É o Widow, né? Eu queria ou não? Eu queria o novo Torb. Vamos tentar esse topo. Puxa ela. Puxa ela. Não tem nada de porcentagem de forma tirânica, nem nada de tipo. Foda-se. Essas porcentagens são as mesmas para todas as instâncias, se não me engano. Não tem nada de porcentagem de forma tirânica, nem nada de tipo. Alô? Alô? Ele vai ter que pisar, Widow. Isso, um instanzinho, ó. Quebra essa porra. Vai, Ana, chata. Vai, Ana, chata. Demônio. Demônio! Pegou minha armadura, velho. Brincadeira. Brincadeira. O que eu não acho? Cadê o cumpr, velho? Não pegou até agora, ok. Nossa, muito tempo sem jogar, velho. Minha mira está muito fora. Pensa na mira que está super fora. Vamos lá. Já foi. Maravilhoso. Os ajudos de vocês, queridos. É agora. Facezinha, ok. Nossa, ok. Ok. Ela untou na torre, eu morri de imbecil. Cara, terceiro está na torre, é uma das coisas que eu mais quero na minha vida. Porque ela gasta a bomba eletromagnética sem nenhum abate. Vamos lá. Um homem novo. Torb raiz, torb raiz. Torb raiz. Enquanto não chega o torb novo e depois torb novo também raiz. Porque todo torb é raiz. Ele não tem tanto aqui no ponto. Vamos brincar em volta da torre. Maravilhoso, ok. Tem um backup, GG, ponto nosso. Ponto nosso. Confundido, velho, 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 velho. Boa. Fica foda. Hollywood? Mas Hollywood então. Hollywood é escolta, né? Hollywood é misto, aliás. Ele é bom, eu gosto, cara. Rafa missi de boa. Franco atirador localizado. Franco atirador localizado. O que é isso? Nas área aqui? Jesus, ok, gente. Gente, vai se dividir. Soltando shurikenzinha. Obrigado. Zariazinho, ok. Ok. Deu dash aqui em cima? Deu dash na Ana? Vamos lá. Tomei. Gamadura aqui para os meus Brody. Eu escuto que está lá no chão, ó. Mas eu quero que eu esquece o Idol, porque eu sou loucaço de pedra, velho. O que é isso? Subiu. Ok. Eu tomei uma mordida. Bum. Outra. Bum. E outra. Ok. Ah, a torrinha saiu. Queria ter lutado. Saudades dela, a Ana. Tô azido, velho. Foi mal. Brodote de rua não vai rolar, velho. Eu preciso ter hype para fazer o Brodote de rua. Não é simplesmente chegar e fazer, tá ligado? Ó o coceirinho aqui, ó. O coceirinho. Morreu com a serinha e eu vou buscar o seu Idol para o Senhor Jesus. O Senhor Deus Torb. O que é isso, velho? McTree? Onde é que surge esse McTree do nada, bicho? Descarrega esse tambor. Descarrega esse tambor que eu sei o que você quer. Tá merda, velho. Não tô. Não, não tô com ansiedade. Tô de boa. Só tô desanimado. Mas isso acontece, gente. Todos nós temos dias bons e dias ruins. Enrolamos ali vários minutos. Tá tranquilo. Vários minutos. Dá pra colocar o Toto aqui em cima, né? O Blizzard. Blizzard sempre... É... Boicotando o Torbio porque sabe que é o melhor herói do jogo. Sabe que é desbalanceado. Ah não, de boa, Pri. De broa. De broa. De broa. Vamos lá. Esse é talvez o melhor ponto do jogo pra eu defender com a torretinha. Aqui, ó. Essa Widow vai ficar me marcando porque ela não é trouxa. Aninha. Pega a armadura, Aninha. Pega a armadura, Aninha. Pega a armadura, Ana. Não pegou foi a Mercer, mas tá valendo. Vamos tomar essas áreas. Ok. Transcendência. Não sei. Cadê seu editor? O Dante? O Widow deles tá jogando livre. É uma bela Widow. Boa, Widow. Cadarelo. Boa. Tamo tranquilo. Pega a armadura aí. O Torbio vai deixar de ser um personagem de Snowball, né, velho? Isso é bom ou é ruim? Não vai ter mais armadura à medida que a gente vai matando. Agora, quem joga com Torbio... Com armadura, joga... Quem joga com Torbio com recurso, joga sem recurso, vamos dizer. Soldadão, velho. Que isso? Os caras me focando. Mas o que é isso? É isso, Tracer. Eu vou ir pro Torbio! Fudeu! Fudido! Preciso de life. Preciso de life! Então, nós temos os dois suportes. Olha só, a Ana e o Zenyatton ficaram pra trás. E o Winston tava fazendo... Frontline ou sei lá o que. Tem que pular nos suportes, brotherzinho. Não adianta dar dive na Frontline deles, né? Caralho. 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 Ok, pegando o Rhyme. Vim rasgando. Vai ser curioso. Vem, vem. Vem vestido em mim. Tem Tracer ali na esquerda. E aí tem que pular. E aí. E aí. É, e quando ela me abate e não a turret, é mais foda. Mas vamo lá, tá sem turretinha, tá sem... Tá sem... Ok time, ok time. Bom, eles tão vindo do lado esquerdo, todo mundo viu. Vamo fazer isso aqui ó. Isso é um pão. Isso aí. Tamo junto. Então o Y Tererê largou a Widow pra pegar a Tracerzinho. É o melhor jogador de lá. Agrupem-se. Dá vontade de testar o Torn Novo. Torn Novo. Nossa, o Winston já esteve tomando. Aliás, ele e o suporte. Sapop. Lute Sapop. Lute Sapop. Ele deu mecha. legirinizando pra ficar음. ZHAZH! ZHAZH! ZHAZU! ZHAZU! Vamo, vamo! Torninho batível. As 2火z fechinhas tão pelo lado de lá ó. A bala Terrestre não pegou assolutamente ninguém, seja muito bem vindo Rein. Armadura, gogou Tem ult, ta suave Veja a Tracer fazendo peripestas ali Cumulando armadura Toma ai minhas armaduras Uhuuu 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 Joguei umas 3 horas com ele no VTR, ta show demais Ta bem forte, toma aqui, game Minha lagna está pronta Pegou a briguita Minha habilidade suprema está pronta Minha habilidade suprema está pronta Minha habilidade suprema está pronta Tenho 30 segundos pra eles entrarem Eu tenho 12 segundos de núcleo fundido Meio que GG Meio que GG Meio que GG Como eu tinha falado Meio que GG Meio que GG Meio que GG Meio que GG Alguém vai pisar? Comencem pisando Comencem deletado GG Meio que GG Comencem pisando Comencem pisando Na hora certa Na hora certa Mais alguém? Na hora certa A torre dele podia pregar nas paredes Eu sugeri isso lá na... Do... Do... Do servidor Do servidor Do servidor Do... 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 Legenda por Sônia Ruberti